Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ma'ala sigilina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ataslim al-adma'in caros parentes musulmanos minhas compatriotas guineenses você tem a mantenha de l'islam e guinendade e com grande prazer para dizer a palavra de útero de vós para aqueles que puderam em momento para dizer vós é a palavra de paz e armandade e de guinendade e a l'ajubba carja Allah imam de mansoa boyar mongutariliza anualmente ziara mansoa ez a anumaz umbiaz e décimo terceiro ziara de mansoa desculpa e décimo quarto ziara mansoa e estabilizada na início de março e na início de segundo de quinzena ez a anum e para a razão nona desibos é a palavra curta de falabos kumar e com tudo respeito non me senti gantavos é a palavra de kumar non tenem convicção mas umbiaz de realizar dia 15 maitancipado e fazemos jornada de leitura del coran uma semana antes significa kumar aos dia 7 de mês de março 2020 na início de leitura del coran quando deve ser continuidade cada dia para manhã até dia 14 eu não vou fazer sinceramente na dia 15 certo dia domingo mas não costuma ter desibos não mensagem de convite e palavras esportes de rádio somantes mas há nada que identificar não que as criticadas não que punha esporte nas rádios e para a razão não pensa organizar a dano de uma forma diferente o senhor coman e para vos conhecimento ou por estar lúvio e com toda a consideração não esteja muito com vós e para a razão de situação econômica com dificuldade e com o terra na frente não é de começar para não dispensa boa presença fisicamente e para problemas sociais com o Guiné na frente não é de alguma coisa só isto é virado e para a razão não se viu como a ziara de mansoa não ziara de Guiné não ziara nacional de momento que chamaram toda a razão está participada não é de alguma coisa bem contra situação e não é de alguma coisa que é essencial e para eles que é leitura com o início e para vos conhecimento não é de alguma coisa sinceras desculpa de como é maneira como é que eu escrevi não convide-se não é de alguma coisa que é comunicares na rádio não é de alguma coisa desculpa mas não miste para vos conta conosco a vós que está dentro da terra a vós que não vivem na diáspora para lá procurar essa forma de sobreviver é de alguma coisa que a família custa a pare não está junto com vós não miste que está junto conosco na oração que não vivem durante a semana também para pedir bênção para não ter não ser uma situação política que está nada provável de legisão que tem nenhuma nação que diz essa ambiente que não vivem no momento e está contra ser pátria de forma que seja mas sincero não tem que acertar não tem que reconhecer como tem na nossa sociedade para não ter demorado de tentar enfrentar que algo para tentar ultrapasse e com o bom coração com o coração de uma pessoa crente é o que eu quero pedir em tudo e irmãos cumpriu a opinião no momento não pensa ter isso suficiente até o próximo encontro não pode lhe dizer segundo mensagem durante o tempo não pode lhe dar boas recomendações muito obrigado eu quero pedir para a bênção de Deus a bênção que a vossa para estar junto com vós a toda parte de mundo que goste e para Deus como de vós se manda sagrado para abrir vós sorte para entendimento realmente pelo povo e digno muito obrigado Assalamualaikum e para o próximo encontro